A Bíblia Sagrada no livro de Hebreus 12, 28 Hebreus 12, 28 Esta é a minha décima mensagem sobre a proteção de Deus E a quarta mensagem sobre o ênfase na vida financeira Acredite, as palavras que eu lhe trago esta manhã Não são de procedência humana, não são palavras de homens São de Deus Receba, receba-as como de Deus E elas operarão eficazmente em sua vida Por isso recebendo nós um reino inabalável Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável Com reverência e santo temor Oremos ao Pai Pai, amado Senhor Esta é a tua casa Esta é a tua família E esta é a tua palavra Palavra viva Eficaz Que não retorna vazia Que é luz Para os nossos olhos espirituais É lâmpada Para os nossos pés A palavra viva A palavra que tem energia A palavra que tem energia A palavra que é cortante A palavra que transforma Que liberta Que cura É a palavra de Jesus Fala-nos 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 Deus Revela-te a tua igreja Mostra-nos que esta palavra Não pode voltar vazia E que tu velas para que ela se cumpra Em nome do Senhor Em nome do Senhor Todo o povo de Deus diga amém 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 Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos de Deus Ministros de uma nova aliança Capacitados pelo Espírito de Deus Hoje o apóstolo da igreja O profeta da igreja Continuará falando sobre a proteção de Deus Na área material e financeira Temos mostrado a igreja Com palavras divinas Que Deus quer a nossa prosperidade Lembrando o que eu disse domingo passado Que a palavra prosperidade vem do hebraico Tis-se-le-a Que quer dizer felicidade Contentamente Ter bom êxito Ter progresso E ter sucesso Qual de nós Não é candidato a isto? Qual de nós Como homens e mulheres Humanos Que somos Com necessidades existenciais Não queremos ser felizes Contentos Ter bom êxito Progresso e sucesso Isto é tis-se-le-a Isto é a prosperidade Eu mostrei também Que uma pessoa próspera Era a pessoa que tinha a vida Propícia a ele Que as coisas Eram favoráveis Pessoa ditosa e afortunada Esta é a palavra original Sobre a vida de um próximo E falei também No domingo passado Que prosperar Significava ter bons resultados Prosperar significava ir aumentando Ir progredindo Ir envolvendo E que em síntese Quando eu creio Na prosperidade Eu sei Que a prosperidade É a ausência De necessidade Diz o Salmo 35 27 Que Deus tem prazer nisto Vejam que bom Meus amados Cantem de júbilo E se alegrem Os que têm prazer Na minha retidão E digam sempre Glorificado seja o Senhor Se comprar Na prosperidade Do seu cérebro Então Uma coisa Eu tenho consciência É que eu estou tratando De uma coisa Que é Boa para Deus Deus tem prazer Deus se comprar Em me ver Progredindo Em me ver Aumentando Em ver o meu desenvolvimento Isto é o prazer de Deus Diga amém por isso E vimos também Em Provérbios 12 e 11 Que o que lavra a sua terra Será farto de pão Mas o que corre atrás De coisas vãs É falta de senso É falta Expliquei Que o lavrar a terra O cuidar a terra O aguar a terra O sebiar a terra São fatores Que dependem Da nossa vida O crescimento É de Deus E mostrei também Que nós não deveríamos Andar correndo Atrás de coisas vãs Porque isto é falta de senso Muitas pessoas dizem Bom Mas eu vou tentar A minha sorte Jogando na loteria Esportiva Ou jogando Tota bola Na loteria federal Enfim Isto é falta de senso Porque não é por aí Que vem a bênção A bênção vem Pela prosperidade De Deus Então A verdadeira prosperidade Que tem ensinado A igreja Só acontece Por um princípio O princípio Do dizimar E ofertar Para a obra de Deus É o princípio Da colheita Da abundância Da prosperidade Explicamos já Sobrei José E o pastor José Carlos Na quarta-feira Adentrou este assunto Também Que não existe Um outro caminho Para a prosperidade Eu entendo Que a dizimar E ofertar São as duas pernas Que nós temos Para caminhar Para avançar Para progredir Para desenvolver Para alcançar metas Para realizar sonhos Dizimar e ofertar Para a obra Do Senhor São as duas pernas Para o progresso Agora o apóstolo Paulo No livro de Hebreus 12, 28 Vamos voltar a esta palavra Ele diz uma coisa Muito interessante Ele diz Eu recebi Recebendo um reino Inabalável Não há nada Que possa abalar O reino Que está em nós Com esta palavra Nós podemos ter a certeza De que? Por exemplo Salvação não se perde Porque se o reino Que eu recebi É inabalável Eu não posso ser abalado Com nada O diabo não pode me tocar Eu não posso perder A minha salvação Eu não vou para o inferno Eu não vou ser riscado Do livro da vida Porque é inabalável Porque é inabalável este reino Salvo uma vez Salvo para sempre Filho uma vez Filho para sempre Ungido Maldito para sempre Santificado uma vez Santificado para sempre Recebemos um reino inabalável Agora Paulo diz aqui um segredo Olha Retenhamos a graça Ele diz que é por graça Então a nossa vida É por graça Não é mais por lei A lei É obtusa A lei Estrangula a pessoa A lei Cria riscos A pessoa A lei é um ministério De condenação Diz o apóstolo São Paulo Que é um ministério De morte A lei Ofusca a vida da pessoa A lei Tira o brilho da pessoa A lei Paralisa a pessoa A lei Gera homens Que não celebram livres Mas pelo contrário Pessoas atemorizadas Dentro das igrejas Então ele diz Retenha a graça Conheça a graça de Deus Viva a graça de Deus Saiba do amor De Deus Por sua graça Depois ele diz Servamos como A Deus Então a graça Está ligada Ao serviço de Deus A graça Está ligada Ao serviço A lei Está ligada Ao sacrifício A graça Está ligada Ao serviço Ele diz Servamos a Deus De modo Então ele começa Agradável Com reverência E com santo temor Então O que que eu posso Dizer a igreja Esta manhã Em termos de motivação Eu não posso Motivar você A vir a igreja Ou a servir a Deus Por medo Porque isso É a motivação Da lei E Paulo diz Retenha por graça O que que a lei faz Ou você Ou o diabo Te pega Ou você Ora e jejua Ou Degola Na grande Batalha do Armagedom Ou você Dizima Ou a maldição Do demônio Entra na sua vida Eu não posso Motivar com isso Servir a Deus Tem que ser De modo agradável O que que é agradável Agradável Quer dizer o que Gratidão Eu sirvo a Deus Por gratidão De forma reverente E com santo temor O que que é santo temor Total lealdade a Deus Então Os motivos De servir a Deus Se não forem estes Agradável Reverente Santo temor Mas os motivos Por emoções Medos E ameaças Isto é perigoso Isto é muito perigoso Então meus irmãos Nós temos que entender Que muitos pregadores Motivam o povo de Deus Com medo Em vez de fazerem Com que a mente As pessoas Sirvam a Deus De forma agradável E com santo temor Para mim Seria uma tristeza Imaginar Que alguém Vem a esta igreja Com medo de Deus Ou que alguém Está nesta igreja Correndo riscos Nunca Nunca Pois ele é o autor De toda a boa dádiva É o autor De todo o dom Porque nele não há sombras Nem ele não há variações Nem ele não há sombra Nem ele há bens reais É verdadeiro o que ele diz Não há sombra É verdadeiro Então meus irmãos Motivamos o nosso ministério A servir a Deus De modo agradável A palavra agradável Vem no original grego Evarestos Quer dizer Agradar a Deus Tudo que eu faço Na obra de Deus Tem que ser para Evarestos Tem que ser para Agradar a Deus Eu canto Eu canto para agradar a Deus Eu bato palmas Para agradar a Deus Eu danço na igreja Para agradar a Deus Eu leio a minha bíblia Para agradar a Deus Eu oro ao Senhor Para agradar A grávida do Senhor Diz o salmista E ele satisfará Os desejos Do coração do vizinho Do teu Então Evarestos Quer dizer Agradável Quer dizer Agradar a Deus Eu tenho que agradar a Deus Olha Nós sabemos Como agradar uns aos outros E há pessoas Que sabem Como desagradar uns aos outros Então Se eu tenho A forma agradável Como eu vou Criar emoções feridas Ao povo Emoções feridas E sentimentos De culpa da pessoa Não Forma agradável Mas ele diz A forma também Reverente Eu lavea Ou el lavea A forma Reverente No original grego É com respeito Com temor Mas claro Eu não sou uma pessoa Desprovida Dessa reverência Dessa Eu laveia Quer dizer O meu respeito Reverente a Deus Eu não tenho medo De Deus Eu tenho respeito Reverente Uma coisa É uma fobia Outra coisa É um respeito Reverente Ele é o meu Senhor Eu sou Que sou por sua graça Ele é o meu Senhor 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 Ele me fez dispenseiro Dos mistérios de Deus Ele me ungiu com o Santo Espírito Da promessa Ele me selou Para o dia da redenção Ele não me pôs para a ira Para o dia da ira Olha Quem seríamos nós Sem essa revelação Da graça de Deus Então Servamos ao Senhor De modo agradável É Varefos De forma reverente Eu laveia E com Santo Temor Da palavra grega Deus Ou phobo Deus quer dizer reverência Temor Respeito Devocional E reconhecer a sua soberania Eu tenho que Estar na igreja Porque eu tenho um Santo Temor a Deus Eu reconheço Que Ele é soberano Ele é que manda em mim Tudo o que eu sou É do Senhor Tudo o que eu tenho É a Ele E pertence Isso é que é A forma Como eu sirvo a Deus Então meus amados Aí você vai dizer Como disse há pouco Há pouco veio o tempo De nome de Daniel E disse assim Apóstolo Eu servi a uma igreja Há três anos Perdi tudo Estou voltando Estou entrando agora Aqui na igreja E aqui já estou começando A prosperar Mas ele disse Onde está Daniel? Desculpa Só para o Daniel Que veio lá atrás Aquele senhor lá atrás Ele disse Eu perdi tudo Foi numa dessas feitas De correntes Perdeu tudo Por quê? Porque lá não se serva a Deus Por temor reverente Santo temor Se serva a Deus De que forma Ou você faz Ou vão te quebrar as pernas Ou você faz Ou a Maria Mulambo te pega Ou você faz Ou tranca a rua E é assim que as pessoas Coitadas vivem Nós estamos resgatando Os valores bíblicos A conformação Outra igreja me fizeram Olha o que que disse Paulo Em 1 Coríntios 521 Diz assim Julgai todas as coisas E retendo o que é bom Deus nos deu a capacidade E a liberdade De julgar todas as coisas E reter o que é bom Ora se eu estou no lugar Que não me interessa Essa coisa Eu julgo Isso não me serve E eu retenho o que? O que é bom Então quando eu tenho Esse tipo de atitude Perante as coisas Da vida Eu sei o que? Que Mateus 24, 24 Tem razão Aliás A Bíblia Sempre teve razão Olha o que que diz O que surgirão Falsos espíritos E falsos profetas Operando grandes sinais E prodígios Para enganar Se possível Os próprios eleitos Se fosse possível Os próprios eleitos Seriam enganados Se fosse possível Se fora possível Não é possível O eleito verdadeiro Não pode ser enganado Sabe por que? Deus protege os eleitos Os eleitos estão seguros Por que que Daniel Veio para cá? Porque ele é um eleito de Deus Deus não permitiria nunca Que ele continuasse Nesse engano que ele viveu Se possível Se fora possível Irmã da Camila Se fora possível Se fosse possível O que é o eleito Seria enganado Mas por que que o eleito Da graça de Deus Não é enganado? Porque Deus ilumina os olhos Ele compreende a herança E a esperança dos santos Então vem aí Essa coisa da cobrança Não porque O demônio Vamos entregar ao satanás E você diz Tadinho do satanás Não porque Se você não fizer a Maria Molano Que Maria Molano? Tadinho Maria Molano está lá com Seleção Perdeu dos camarões Oito camarões Oito Malnutridos Tadinho Veram o show Então Quando eu tenho esse Se possível Mas não é possível Nós estamos seguros Nas mãos de Deus Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está nesse mundo Então o serviço a Deus O servir a Deus Tem que ser por gratidão Por santo temor E não com medo Ou infantilidade Ah, outro drama É quando se deixam Pessoas infantis Na igreja Paulo disse Eu não pude Vos Falar como adultos Eu não pude Leite vos Dei de beber E não alimento sólido Eu não pude Vos falar como adultos E sim como crianças Em Cristo É muito interessante Que as pessoas Dentro das igrejas Não cresçam Por isso o medo Que os ministérios Têm na minha vida Pagam milhões de dólares Para me tirar dos horários Por quê? Porque eles sabem Que quando nós mostramos Essas verdades Essas verdades Liberam As pessoas estão Nas igrejas Por infantilidade Vejam Nós estamos No século XXI Já chegando A 2001 Se há pessoas Nesse nosso território Que por causa Da religião Tomam banho De roupa Porque o Espírito Santo Meu Deus Se você tirar roupa Para tomar banho Os casais Ordem vestidos Porque Jesus Vier nessa noite Só tiram o sapato Porque dá tempo Se Jesus vier Tocou a trombeta Dá tempo De calçar o sapato Vamos lá Vamos aí E tem outras Cossitas Que não Não posso nem contar Aqui Que metade da igreja Iria embora hoje Tem até Ogeriz O seu próprio corpo Repudia um corpo Mal 45 graus De calor Não tem que exor Um véu Então coitado Coitado das Cervas do Senhor Os véus Aquele cabelo Grande E não pode usar Xampu Porque o Espírito Não gosta Você vai dar Sabonete Perfume Isso é um Verdadeiro diabo Então você vê Essas Cervas Coitadas Presas Acorrentadas Dentro das igrejas Temerosas E quando passam Parece um gambá Chega a casa O marido Que outrora Tinha uma mulher Arrumadinha Aquela perna Parece uma Samambaia Chorona Dá 30 voltas Resta uma meia De vidros Pelos saem E é assim Que as pessoas Vivem Doentes Cheios de sentimentos De culpa Se atacando Então Esteja aberto Para aprender A palavra de Deus Esta sim Vai te trazer Santidade Esta vai te trazer Consagração Esta vai te trazer Luz E esta vai te tirar O véu Olha o que Paulo Diz Em 2 Coríntios 3, 15 a 16 Olha só Mas até o dia Até hoje Quando é ido Moisés O véu está posto Sobre o coração dele Há um véu espiritual Que não deixa A pessoa ver Um véu Um toldo Que é tão simples Ver A Bíblia diz Aos que conheceu De antemão Predestinou Aos que predestinou Chamou Aos que chamou Justificou E aos que justificou Glorificou Simples Mas o véu Diz o que? Não, você aceita Jesus E tem livre arbítrio Onde está na Bíblia? Não precisa ter na Bíblia Acho que nós Aqui Determinamos Dessa forma Então Jesus disse Vocês sabem que as votas Tradicionam a minha palavra? Versículo 16 Quando porém Algum deles se converte Eu acho que isto é o maior milagre Que eu passei na minha vida Espiritual Quando algum deles se converte Que milagre Fé são abençoados Com o crente Abraão E eu disse My God Eu sou um abençoado Como é que um abençoado Pode pensar Que perde a salvação? Como é que uma ovelha de Jesus Pensa que vai para o inferno? E o Senhor disse Nas minhas mãos Ninguém te arrebatará Deus, eu sou abençoado Por que que eu sou abençoado? Porque eu Te predestinei ao amor Ah, eu sou um predestinário E uma voz dizia Mas predestinação Não é espiritismo? Não, predestinação É soberania de Deus Espiritismo É livre arbítrio Isso é que é espiritismo A cumba Despartada com a Bíblia Mas soberania Diz Aquele que ele conheceu De antemão Pastor, Deus me conheceu De antemão quando? Eu só tenho 50 anos Meu irmão, tu tens 50 anos Na carne Mas o teu espírito Foi criado aqui Antes da fundação do mundo Aqui Todos os espíritos Dos predestinados Foram criados E estamos aqui No concílio de Deus Aí vem o pecado E se separou Mas esse espírito Estava adormecido Foi colocado No ventre De uma mulher Quando nós nascemos Já vínhamos Ovelhas Mas estávamos mortos Em pecados e delitos Mas Deus disse Eu já preparei O cordeiro morreu Antes da salvação do mundo Da fundação do mundo Você vai ouvir A palavra da verdade Você vai confessar Com a boca e crer Com o coração E será salvo É? É Até que um dia A pessoa ouve falar De Jesus Crê Confessa O Senhor Recebe-o Não é aceita-o É Confessa Ou recebe-o E é salvo E então Daquele concílio Ele perde a relação Aqui na carne E Deus o Reconcilia Traz de volta O concílio Agora o concílio de Deus A igreja de Jesus Aqui Nós estamos Lembrando Das coisas Que aprendemos Com o pai Quando estivemos lá Pastor Quer dizer então Que os confirme Na rocha Que daqui Não sai Daqui Ninguém Me tira Exatamente Pastor E o diabo O diabo Tem o tamanho Que você quer lhe dar Se você der o tamanho Do Nabucodonosor Ele vai ter o tamanho Do Nabucodonosor Se ele não tiver tamanho Não tem tamanho Pastor Mas isso é muito bom É bom para ser verdade É bom para ser verdade Não É verdade E por isso é bom Então O que Deus está fazendo No nosso ministério Minha família É o indício De alguma coisa Muito grande Porque Deus está tirando Os véus da igreja E este tema Da prosperidade Vou lhe dizer uma coisa É uma revelação Que Deus quer que tu vejas Que a prosperidade Trazida E acontecida Através do dízimo E da oferta Na realidade São uma ajuda A você mesmo É algo que te protege É algo que te traz crédito Diante do Pai Já temos estudado Então A graça É a verdade Paulo disse Retenhamos A graça Pela qual Firmamos a Deus De forma reverente Sem mente De forma agradável A graça é a verdade E o que o inimigo quer Quer que você Não tenha graça Quer que você Seja avarente Porque se o inimigo Com as suas astúcias Induz a pessoa Ao erro Olha o que a Bíblia diz Cuidado com os falsos profetas Se possível Ganariam os direitos Se possível Se fosse possível Você seria o primeiro A ser enganado Mas você foi o primeiro A ser despertado Iluminado Cheio de glória Então O inimigo quer A avareza Mas a minha oração É que os teus olhos Espirituais Se abram Para você conhecer O plano Precioso Que tem para a tua vida De prosperidade Coisa triste É o avaro O avarento É coisa triste É só como é que o avarento Faz a Deus De mão fechada O que é que tem aí? Ah, nada Pode ter uma moedinha O avarento Não pode entrar No reino dos céus O generoso sim A alma generosa Essa Prosperará O que retém É para ter Então meus amados Que plano Precioso Deus tem Para a nossa vida Nesta área Das finanças A igreja de Jesus A igreja Cristo Visto A igreja do Senhor É um centro De educação É um centro De aprendizagem É um centro De renovação De vida Olha os judeus Como fazem Com a sua sinagoga O cuidado Que os judeus Irmãos judeus Têm com a sua sinagoga Com as suas escolas Você nunca viu Um filho de um judeu Estudar com o filho De um gentil E tem as suas escolas E tem os seus clubes As suas hebraicas Por quê? Porque eles vivem Um modo ligado a Deus E não querem interferência Nem que ninguém No seu modo de vivendo Por isso nós vamos ter As nossas escolas aqui Nossa faculdade Nossa universidade Nosso hospital O nosso cemitério Sabia disso? Eu tenho plano Porque no futuro Eu não vou deixar O povo desta igreja Ser enterrado Do lado do espiritista Você sabe que até os ossos De Eliseu Quando caía alguma coisa Em cima dos ossos Revivia Irmão Você tem o poder Até nos seus ossos Eu quero que os nossos filhos Sejam educados Na escola Com religião cristã Eu quero ter Eu quero ter a nossa universidade Aqui Em vez de ficar falando Entre o lugar E fala E palavrão Vamos ter aqui Começar um curso De direito Entra o professor Todo mundo fica de pé Oremos a Deus E cuidado Que o reitor Vai chegar Eu quero ver isso Aqui Eu quero ver isso Então Qual é a prioridade Que a nossa igreja tem Quando o povo de Deus Entende Esta dádiva de Deus Que é A prosperidade do Senhor Nós temos como prioridade Pregar Trazer o povo A verdade Fazer com que o povo Conheça e seja liberto Ensinar a vida cristã Por isso 75% Do income Daquilo que entra No nosso ministério É para a rádio E para a televisão E para a divulgação Da palavra Pastor Mas me fala um pouquinho Da história Desse assunto Porque eu preciso de aprender Quem foi o iniciador Do bízimo 400 anos Antes da lei Em Gênesis 14 20 Já fala disso Nao que Zedé Que a rei de Salém Trouxe o pão e vinho Era sacerdote O Deus altíssimo Abençoe ele Abraão E disse Bendito seja Abraão Pelo Deus altíssimo Que possui os céus e a terra E bendito seja o Deus altíssimo Que entregou os teus adversários Nas suas mãos E de tudo E deu Abraão Dizem 400 anos Antes da lei Deus Toca o coração De Abraão E diz Abraão E dê os seus dízimos Ele não foi a uma escola Bíblica Ele não frequentou Um seminário teológico Ele não esteve Na escola de catecúminos Ele ouviu A voz de Deus Amado Ouça Que você ouça A voz de Deus Você não imagina O que você pode estar perdendo Ou então Quantas portas Você pode estar abrindo Para o devorador Quando o nosso pai Na fé Por isso é que Jesus disse Vocês são filhos de Abraão Praticai as obras de Abraão Depois nós vimos Que Jacó Foi o continuador Gênesis 28 20 a 22 Esse também Jacó Um voto dizendo Deus for comigo E me guardar Nesta jornada Que empreende E me der pão Para comer E roupa Para que me vista De maneira que eu volto Em paz Para a casa do meu pai Então o Senhor Será o meu Deus E a pedra Que erigir por coluna Será a casa de Deus E de tudo quanto Me conceder Certamente Eu te darei o dízimo Certamente Irmão De tudo Que o Senhor Te conceder Seja dízimo Seja dízimo Porque é um princípio É um fenómeno É um fenómeno É um mistério Depois nós vimos Que Moisés Instituiu Mais uma vez Para o povo judeu Já no tempo da lei E vemos a palavra Do Senhor Em Teutronômio 14, 22 Agora já é Moisés Falando Certamente Darás os dízimos Todo o fruto Das tuas sementes Que ano após Te recolher do campo Agora vem Moisés Diz Tem que ser divinido Não dá o fruto Não semeia Não colhe o fruto Depois vem Melquisedeque Em Malatias Perdão Malatias 3 10 Ele diz Trazei todo o tesouro Para que haja mantimento Na minha casa E provar em místia E os filhos dos exércitos Se eu não vos abri As anelos dos céus Vão derramar sobre vós Benção sem medida Por vossa causa Eu repreenderei o devorador Irmão Esta é a causa maior De um fiel Dizimido Por que razão O povo de Deus Tem tanta dificuldade Com esta área Se é esta área Que abre as portas E as janelas do céu Por que razão As pessoas Prendem tanto Quando Deus tem tanto Para dar Mas ele disse É assim que tem que ser feito Então Malatias Diz Por vossa causa Eu repreenderei o devorador Irmãos Uma família Que tem o devorador dentro É terrível Depois vem o sábio Salomão E fala de benção e maldição Ele diz em Provérbios 3.33 A maldição do Senhor Habita na casa do perverso Porém na morada do justo Serebençoa Olha Esse tema de maldição e benção É de grande relevância na Bíblia É tão relevante Que a Bíblia fala Seiscentos e quarenta vezes Fala Quatrocentas e dez sobre benção Duzentas e trinta sobre maldição Pastor, quais são os sinais De uma família Amaldiçoada Que tem essa maldição Que está aqui Quais são os sinais Eu vou lhe dar alguns Por exemplo Pessoas que têm colapsos mentais Pessoas que têm constantes depressões emocionais Pessoas que têm doenças crônicas Famílias que têm suicidas Mortes prematuras Pessoas dentro de famílias Que rompem os seus casamentos Por imoralidade Ou por adultério Ou por infidelidade São sinal de maldição Numa vida de uma pessoa Pessoas que Há sempre muitas guerras Dentro das famílias Muita guerra Família se junta Guerra Guerra Ou então Perversidades sexuais Dentro das famílias São todos sintomas Mas há um sintoma Que eu reputo Que deve ser o mais Estrangulador da vida A contínua falta financeira Dentro de uma família Há famílias Já vêm de gerações Bisavô Avô Pai Filho Neto E bisneto Uma linha sucessória Em ascendência Ou descendência Terrível da falta de dinheiro São a maldição Mas eu acredito que a maldição É para ser repreendida É para ser quebrada Pela confissão Pelo ter Jesus no coração Acaba a maldição E a bênção A bênção é para ser repreendida Então a obediência Quebra todas as maldições E a desobediência Atrai o mal Então quando nós não pagamos Os nossos dívidos Estamos demonstrando Nossa falta de confiança em Deus E que nós não queremos A prosperidade Da obra do Senhor E aí que tantas vezes O gafanhoto entra Quantas não são as pessoas Chegam aqui e diz Apóstolo Eu era dizimista Nunca nada me faltou Até nem não tinha muito Mas não me faltava nada Deixei de dizimar O gafanhoto entrou Atos 20,35 diz isso Aqui na segunda parte Mais bem-aventurado é dar Do que receber Isto é um mistério Toda pessoa generosa Que forma Serva a Deus De forma agradável Que dá Irmãos Este é o mistério Da minha vida Desde criança Eu me recordo Da minha mãe Que vai vir o mês que vem Para o Brasil A ver se eu consigo casá-la Falei com ela E esta semana Ela ficou desesperada Ai que vergonha Eu me recordo Da minha mãe Me repreendendo Quando eu era pequeno Porque eu pegava As minhas camisas Minhas calças E dava para os meus amigos Que não tinham roupa Eu cresci Com um pai muito generoso Eu aprendi O segredo Da generosidade Meu pai Foi para a África Com 14 anos E se tornou um milionário Sozinho Batalhou Por causa da generosidade dele Ninguém Ninguém que batesse Na minha porta E ia embora De mãos abanadas Isto a pessoa Nasce Ou não tem Já é lá de dentro Então Jesus disse Mais bem-aventurado É dar do que receber Claro E quando eu dou Na realidade Eu preparei o campo Para colher E quando eu dou A Deus ainda Ah A coisa se multiplica Vem Se por um copo de água Jesus disse Você der um copo de água Um dos meus pequeninos Estão ligando a mim Imagina quando eu sou fiel Desimista Mateus 10,8 Diz isso Mateus 10,8 Corai enfermos Ficai os mortos Por eficaz de prós E os demônios De graça Receber De graça Dá Provérbios 28,27 Estamos alimentando a fé Com a palavra viva O que dá Veja o terceiro versículo Fala dar, dar Melhor dar Quem dá O que dá Ao pobre Não terá falta Quer dizer Eu dou Para a obra de Deus Eu nunca terei falta Se eu não der Pode ser que eu tenha falta O que dá ao pobre Não terá falta Mas o que deve esconder os olhos Será acumulado maldições Aí vem as coisas Quebrou isto Quebrou aquilo Filho suicida Marido não sei quando É uma pessoa de família Que adultera Rompe casamento Vai embora Faz não sei o que Esses sinais na vida de uma pessoa Quando a maldição está na vida de uma pessoa Irmãos É terrível Agora Quem dá Nunca lhe falta nada 1 João 3,17 Diz isto Ora Aquele que possui recursos neste mundo Quer dizer Quem tem condições Quase seria eu que não tenho condições Seja-se fiel no pouquinho Porque é desta forma Que você chegou muito Senão você vai ficar a vida toda aqui E você não quebra Essa maldição da falta de dinheiro Que tem que ser Quebrada Entra no coração de uma pessoa Então é isso Aquele que possui recursos neste mundo E vira o seu irmão Padecer em necessidade E fechar-lhe o seu Pode permanecer nele o amor de Deus Bom, nós temos aqui Famílias na igreja Podiam nos dar todos os meses 10 mil, 20 mil reais Não faziam falta nenhuma Nenhum Pelo contrário Iriam colher muito Mas se a pessoa possui recursos E fecha o coração Onde é que está o amor de Deus? Como é que a pessoa pode dizer Que ama a Deus Se ele está fechando o coração? Eu faço isto até com a minha roupa Minhas camisas Minhas gravadas Eu uso E ainda em estado bom Eu passo adiante Porque eu aprendi Que dar É como corrente sanguínea Se você garrotear aqui Vai gangrenar Vai gangrenar Vai ter que amputar Faz uma necrose E amputa Quando eu garroteio A minha vida financeira Vai gangrenar Em algum canto O devorador Vem para algum canto E leva Então nós estamos aprendendo Quanto se poderá fazer Na obra de Deus Se todos forem fiéis Quanto todos Poderão receber de volta Isso é o que aquele pregador dizia Que Deus nos dê mãos Para receber Mas nos dê um coração Para dar Mãos Como é maravilhoso Ver um homem generoso Uma mulher generosa A mãe generosa O pai generoso O filho generoso Deus faz Muito na vida De uma pessoa assim Então Quando se reconhece A soberania de Deus Quando nós passamos A dar o que pertence a Deus Nós desfrutamos Da sua proteção Passamos a ter prosperidade Porque só Deus Pode abençoar Quando lhe damos O que lhe pertence Dízimo É o único Meio de proteção Contra o adversário Chamado devorador Vamos agora A confirmação disto Provérbios 11.25 A alma generosa A alma generosa A prosperará E quem dá Do bebê Será o que? A alma generosa Irmãos Eu tenho como preceito Da minha vida Ser um homem generoso As vezes Um dia Um dia nós viajamos Eu fui pregar em Portugal Eu fui pregar em Portugal E foi um grupo De pastores comigo Entre os nossos pastores Estava um pastor Que era muito rico Era um investidor da bolsa Tinha 10 milhões de dólares Esposa dele grávida Diz assim Eu gostaria de comer uma banana Ele disse Uma banana Quanto custa? Vamos lá ver Dez centavos Ok Vai comer banana no Brasil Por favor Uma banana Neném aqui Está pedindo uma banana Não senhor Eu estou metado De uma banana Uma banana nanita Daquelas crianças Olha O homem tinha 10 bilhões de dólares Não deu uma banana Desculpa A expressão Uma banana Não deu Uma Desculpa Não deu uma fruta Não deu 10 milhões de dólares Não deu Uma fruta O homem espera da vida O devorador vai lhe pegar Os 10 milhões de dólares Se já não lhe pegou Então estamos certos Em Lucas 6,38 Olha que promessa Bárbara Olha que coisa Extraordinária Vai E dá-se-vos-á Quer dizer Que se eu não der Não terei Vai E dá-se-vos-á Agora Jesus diz Boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Generosamente Vos darão Porque com a medida Com que tiver desmedido Vos medirão também Então quando eu dou Uma boa medida Recalcada Transbordante Sacudida Vem a minha vida Como Deus é bom Irmãos Irmãos Como Deus é bom Para mim Como Deus Quer ser bom Para todos Mas alguns Que dizem Não Deus Apesar de tudo isso Não tenho Negócios Contigo Vocês ouviram Os empresários Da igreja Nós temos na igreja Mais de mil Empresários Imagina se os empresários Da igreja Tivessem Mãos para receber De Deus E um coração Para dar Nós iríamos estar Fazendo um fogo Violento no Brasil Pela rádio Pela televisão Já teríamos construído A nossa escola Já teríamos Nossa diversidade Em andamento Mas nós temos Que entender O tempo de Deus Para todas as coisas Então coloque Diante do Senhor Se é pouco Coloque diante do Senhor Ele vai fazer Um milagre acontecer Olha Sabe o que eu tenho aprendido Para todas as situações Difíceis Dentes O dízimo A sementeira É a solução Agora você diz Mas pastor Por que nós devemos Então pagar o dízimo Primeiro Porque nós amamos a Deus Nós desejamos servi-lo É a prova Do nosso amor E nossa dedicação Provérbios 3, 9 e 10 Diz isso Honra o Senhor Com os teus bens E com as primícias De toda a tua renda Os dízimos E se encherão Fortamente os teus celeiros E transbordarão De vinhos teus legais Mas não é simples Honra a Deus O Senhor me enche Não honra a Deus O Senhor não me enche Dou e dá-te-vos-á Não dou Não me será dado Irmãos Em nome de Jesus Ajude Ajude os seus filhos A terem mais Do que você teve Até hoje Ajude os seus negócios A prosperar Ajude com todas as coisas Que vão bem Sendo fiel Segundo lugar Nós queremos pagar o dízimo Porque queremos ajudar outros Que tem necessidade De ouvir a palavra Pastor O Senhor Eu venho aqui a esta igreja A igreja sempre está lotada O Senhor insiste Em estar na televisão E na Braca É para se promover Não Já sou mais do que promovido Eu já tenho a vida eterna Eu já sou imortal Como você é imortal É para promover o reino Nós temos um país Muito grande Uma cidade muito grande Como é que nós vamos chegar A hospitais presídios Se não for pelos meios De comunicação Então nós temos Que ajudar os outros Matando a fome Do pobre Através da palavra Terceiro lugar Nós queremos pagar o dízimo Porque as janelas dos céus Se abrem E porque nós queremos Ter maior a bastante Na nossa vida Quem é que não quer Dar uma melhor roupa Para seus filhos Seus filhos Um colégio melhor Uma casa melhor Um carro melhor Claro que nós queremos A forma é essa Não é correndo atrás De coisas insensatas Como jogo Ou apostas Não É crer naquilo Que a Bíblia diz Para mim Eu vou lhe dizer uma coisa É um privilégio Ser um dizimista Pois eu sei que Deus ama O que dá com alegria Irmão Deus ama aquele Que dá com espírito Voluntário No Salmo 103 1 Versículo 1 Ele diz assim Bendiga E de tudo que é em mim Bendiga os seus santos Tudo que eu tenho Tem que bendizer a Deus Tem que abençoar a Deus Tudo que eu tenho Tem que abençoar a Deus Então Eu pago Com fidelidade E regularidade Dos meus dízimos Não sei se sabe porquê Porque em Mateus 22 21 diz assim Responderam De César Então lhes diz Vai pois a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Como é que o César Eu tenho que dar a César Quem é César César é a figura do governo Dos meus impostos Imposto de renda IPPU Tributos Comerciante CMS E tal É o César E a Deus O meu dízimo E a minha fé Ele diz Dai a Deus E dai a César Não pode dar a César Com medo de César E não dar a Deus Por não temer a Deus Então Eclesiastes 5 19 diz isso Quanto ao homem A quem Deus Conferiu riquezas E bens E lhe deu poder Para deles comer E receber a sua porção E gozar do seu trabalho Isto é dom de Deus Quer dizer que Deus dá um dom De você ter E você ter Para também poder gozar E desculpar Irmãos O que é uma pessoa Que trabalha 50 anos Ou 35 anos É aposentado Calça um chinelo E espera a morte Irmãos Nunca teve o prazer De fazer uma viagem Nunca teve o prazer De comprar um pé novo Nunca teve o prazer De fazer um Sei lá Direito a alguma coisa Da vida As pessoas nunca Se deram esse prazer Nunca foram fiéis a Deus Quase chegaram lá O pastor está dizendo isso Mas eu quase viajei Quatro vezes Quase Eu quase casei O pastor Quase consegui Comprar a minha casa Mas agora também Não vai mais a pena Com a minha idade O pastor Eu quase consegui Terminar um curso superior Esse quase É que é o drama Das pessoas Por isso eu quero Encorajar você A vencer Eu quero encorajar você A ser fiel a Deus Eu quero encorajar você A estar aberto A esses ensinamentos Porque é isso Que lhe proporciona A bem-estar A felicidade Você poder Dar um pouco mais Para a família Dar condições De você ver A sua família bem Coisa maravilhosa Irmão Salmo 112 3 Na sua casa A prosperidade E riqueza E a sua justiça Permanece para sempre Então Deus Na casa dos justos É que dá prosperidade Que dá riqueza Bom eu ver Aqui na igreja Indivíduos aqui Não tem nada Depois já começa Comprou um carrinho usado Depois não sei o que Já chega Pastor Está aqui achado Um carro zero Pastor Eu vivia Numa casa Emprestada Por não sei quem Depois eu não sei o que Já estou aqui Com a minha casa Como Deus é bom Como Deus é bom Segunda de Coríntios 9 6 Isso afirma Aquele que semeia pouco Pouco também Você fará E o que semeia Com a fartura Com a abundância Você se separa É a lei Isso é a lei da natureza Semeou Colheu Não semeou Não colheu Ozeias 10 12 Paz na 8 8 9 Então eu disse Semeiai para vós Osso Sem justiça Sem paz Vão na misericórdia Arai o campo Depois eu Porque é tempo E eu creio que é tempo É tempo Deus está me dando indícios Assim como fez Na série sobre cura divina Tantas curas Tivemos aqui Deus está me dando indícios Eu estou Sentindo Um cheiro Um aroma no ar De que ele vai fazer Uma grande obra financeira Aqui entre nós Estamos arando Estamos preparando O campo Porque é tempo De buscar o Senhor Até que ele venha E chove a justiça Sobre nós Irmãos Há anos Que eu estou semeando Pensando em comprar Uma estação de rádio Comprar um canal De televisão Estamos Estamos sentindo No ar O cheiro De que a coisa Está chegando E para chegar Aqui ao altar Tem que vir por você Quer dizer que Deus está levantando Pessoas aqui Porque é tempo Semeai para vós outros Quer dizer que Quando eu dizia Eu não estou dizimando Para a igreja Estou dizimando Para mim Porque quem vai colher Sou eu Que a igreja terá Para fazer a sua obra É uma comunidade Zacarias 8.12 Paz 922 Porque haverá Sementeira de paz A vida dará O seu fruto A terra A sua novidade E os céus O seu orvário Desde este povo Houverá tudo isso Olha a nossa herança Nossa herança Sementeira de paz Fruto da vida Terra que não Deixa de produzir Esquerda isso Prosperidade Eclesiastes 11.6 Diz assim a palavra Dos senhores Semeia pela manhã Sua semente E a tarde Não repousa a mão O que isso quer dizer? Ah pastor Eu já fui dizimista Em dezembro Estou esperando a colheita Não Dizimou em dezembro Dizime Não para a tua mão Não repousa a mão Dizima Em janeiro Em fevereiro Dizima sempre Por quê? Porque não sabes Qual prosperará Se esta Se aquela Ou se ambas E gourmet Serão boas Então Quando eu semeio Eu semeio Eu semeio Eu semeio Vai haver uma altura Que eu colho Desta ou daquela Ou de todas Isso não é maravilhoso? Está aqui na Bíblia Que Deus ilumine Toda a igreja Para compreender Essas verdades Gênesis 26.12 Semeou Isaac Naquela terra E no mesmo ano Recolheu Cento por um Porque o Senhor O abençoava No mesmo ano Eu acredito Eu acredito Que nós temos que Deblar Definitivamente E acabar E quebrar Com essa questão Da mentalidade Da falta Sem ser tudo Tirado do nosso meio Essa mentalidade Da falta Que não posso Que não tenho Irmãos Isso não é propósito De Deus Para a nossa vida Por isso Finalmente Em Isaías 45 1 a 3 Muitos versículos Hoje Centos Olha o que diz A palavra Assim diz o Senhor Ao seu ungido Ciro A quem tome Pela mão direita Para abater as nações Entre a sua face E para distinguir os lombos Uma lá maior Não pode abrir uma maior Lá se tiver aqui Uma pequena Depois diz o versículo 2 Eu irei adiante de ti Ora o Senhor Dizendo Eu sou o Senhor Eu vou abrir portas Ninguém pode dizer Eu vou adiante de ti Endiritarei os caminhos Tortuosos Quebrarei as portas De bronze E despedeçarei As trancas De ferro Sem porta De bronze Sem trancas De ferro Despedaço Versículo 3 Dar-te-em Os tesouros Escondidos Há coisas Escondidas Olha os empresários Da igreja Os profissionais Há coisas Que estão escondidas Você não sabe De onde estão Mas elas vão a partir Riquezas Encobertas De repente Gente Nesta fonte aqui Estava encoberta Como é que eu posso Ganhar dinheiro com isso? Eu ontem estava lendo Um livro De um empresário Não me recordo o nome Agora americano Foi o primeiro Que começou A fazer frutas cristalizadas Como é um dia Pegou Botou açúcar Numa fruta Deixou um tempo Cristalizou Fez Criou Deu para a vizinha Provar A vizinha gostou O outro vizinho gostou Olha quando o senhor Fizer mais Vivenda Ou então o senhor Me dá a receita Não, a receita Eu não dou Quem foi? Se tornou um homem Bilionário Fazendo fruta Cristalizada Olha se Deus Dá a essa gente Coisas que estão Encobertas Dar-te-ei Tesouros Escondidos E riquezas Encobertas Para que saibas Que eu sou o senhor O Deus de Israel Que chama pelo teu nome Quer dizer que há coisas Escondidas E encobertas Que nós ainda não vimos Se você diz Mas pastor Eu sou um funcionário público Como é que o senhor vai me dizer Agora que Deus vai mudar a minha vida? Eu acredito Vocês sabem Eu acredito em Deus Que Deus pode de repente Abrir lá uma tampa De um tesouro O que é esse tesouro? Uma porta Uma ideia nova Uma sugestão de alguém Um convite para trabalhar alguma coisa Uma situação nova Há coisas escondidas Tesouros encobertos Que Deus revelará E mostrará A quem for fiel Passou Mas para chegar lá Às vezes tem portas Ele diz Passou Mas às vezes o inimigo Põe francas O senhor diz Eu despedeçarei É ele que quer fazer a obra Que diz Para que tu vejas Que eu sou o senhor Deus E tu tens que ver Que Deus é Deus Irmão Não importa a idade Não importa a cultura Não importa a rapa Não importa a etnia Não importa nada O que importa É que você creia nessa verdade Aqueles que crerem Verão a glória de Deus Porque assim diz o senhor Assim seja Oremos Senhor Jesus Já lancei a semente A semente já caiu em terra boa E ela já está germinando Agora meu Deus Eu repreendo o devorador Eu ordeno o devorador Que saia Da vida deste povo Eu ordeno o devorador Que tire as suas patas De cima Desses tesouros Escondidos Desses riquezas E encobertas Para que este povo Desfrute da glória do senhor Tome posse agora Por fé Das riquezas escondidas E encobertas Dos tesouros Que Deus disse Eu vou te dar Por tua fidelidade Em nome de Jesus Amém Vamos todos ficar de pé Amém